Olha mano, o meu capacete não ficou no personagem aqui do mata-mata Pô, o cara aqui do meu lado ficou Tá melhor do que eu Tá melhor do que eu Eu tô até vendo o nego se matando aqui, eita, noz Ah, foca o caralho Vou colocar um traje pesado aqui, mano Cadê? Aqui, esse aqui é o traje Deixa eu revelar aqui Vou testar meu traje de novo, né? Sabe como é Ai, caralho Ah Pô, tô ligando pro leste, caralho Pera aí Tomando o cu, o cara já vem assim, me caçando já Ih, rapaz E agora? Meu Deus E agora? Ih, rapaz Não, criar uma pára vai ter muito nego falando Vai dar bagunça Deixa assim mesmo, é melhor Caralho Caralho Não matei Meu Deus O monstro saiu, hein O monstro saiu da onde? Da jaula Piadas de Maurício Caralho, mano Procurando nego pra matar aqui, mas Né Ih, achei 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 Não Fiz merda Ai, caralho Toma Ui Ui O Islâmico errou, mano Caralho O Islâmico Mano Acho que ele é uma de Demolidor agora aí, né? Sabe como é Quem assiste Demolidor tá ligado Ah, encoraçado espertinho, né? Ai, cara Minha mira não foi no cara Não colou nele Minha mira tem essas putaria Agora de não querer colar nos caras Foda-se Mano, cu Olha aí, cara Meus olhos pretos Da escuridão E o respirador se mexendo Quando eu falo Muito foda, mano Muito foda Eu tenho um minuto Caralho Ai Tem um muro aqui Ah, os dois tão de marcação em mim Os três tão de marcação em mim Vai se foder Puta que pariu, cara Aí não tem como Não tem Não tem Não tem Não tem Cida Né O que? Carotário, mano Carotário 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 O cara fica lá em cima Campeirando Vai se foder Pô, mano Eu não vou matar Na RPG Não Porque Tem condição, né Tem Olha que mentira Biel Vou dar abaixado aqui Porra GTA Não me fode Mano Não me fode Nossa Que isso, hein Só por Deus, irmão Lembrando, galera Se querem participar Só me ensinando na PSA E tá na descrição do vídeo, certo? Eu não tenho restrição pra comando Se você for Algum comando aí Tem a treta com alguém Eu não tenho frescura É só Mandar convite aí Que a gente joga junto Beleza Belezinho Caralho, mano Nossa Ah O Biel tá de marcação em mim, hein Cara Ô Biel Vai tomar no cu, porra Carotário Ficar de olho aqui, né Sabe Ai, caralho Toma Ainda peguei Só vamos, tio Daqui a pouco eu fico primeiro aí Se eu conseguir, né Ai, caralho Eu sou pirata Revelou os jogadores Deixa eu Revelar também Porra, todo mundo tá revelando Caralho Que loucura Ai, caralho Nossa O NPC me salvou Eu vou levar Eu vou levar Nossa Que isso, hein Maurício de ferro Só por Deus Que loucura Que loucura Safado Dia da mãe, cara Comprei lança RPG Então vamos Só vamos Toma Caralho Só vamos, irmão Só por Deus NPC NPC Digo nada Ah, tem um cara ali Nossa Achei que mate Rodou bonito Só vamos, tio Ah, encoraçado Foi muita cagada, cara Foi muita cagada Puta que pariu, cara Muita cagada De encoraçado, hein Cê é louco Que isso, cara Meu Deus Pô, tô cheio de RPG Aqui ainda, hein Dá pra atacar, hein, nego Até não querer mais Só por Deus Vai junto Ele mudou Tô maluco Toma Ah, não Mano, não me atrapalha, cara Porra Ah, filha da puta, cara Um avião passando aqui, né Perto de casa Era o que me faltava Um avião Um avião passando Na hora que eu tô gravando, cara É incrível isso Puta que pariu Um avião, cara É sério Puta que pariu Eu não matei Ai, caralho Meu Deus Calma, calma, calma Que eu tô ligando pro Lester de novo Que eu tenho que virar essa Ah, não Capirota Porra Filha da puta, cara Eles não querem deixar Eu Revelar, mano Caralho Se fuder Ah, tá acabando o tempo, mano Eu tô aqui em terceiro Quarto Terceiro Galera joga muito bem Estão todos de parabéns Na moral Estão todos de parabéns Ah, safado Puta que pariu Puta que pariu Na moral, gostei Esse aí foi foda Ninguém tava de marcação em mim Eu consegui me mexer Pelo menos Isso aí foi legal Ah, tomar no teu cu Esse, mano O Biel Só o Biel que tava me marcando Só o Biel O Biel nasceu duas vezes Atrás de mim Safado Me matando, mano Foda-se Só ele